Depois de muitos anos de espera, o Skwee Bones era um dos títulos mais, assim, entre aspas, controversos, vai. Que a gente já ficava, assim, nem com o pé atrás, a gente já achava que o jogo realmente iria dar errado. E, né, foram várias decisões pro jogo chegar até o ponto que ele chegou do lançamento e o jogo foi lançado agora. Eu quero comentar um pouquinho sobre o que a galera tá comentando sobre o Skwee Bones, algumas coisas que estão sendo faladas sobre o jogo, inclusive algumas comparações sendo feitas aí depois de declarações que eles fizeram sobre o jogo e vamos comentar um pouquinho sobre tudo isso, né? Eu também tô jogando Skwee Bones, a Ubisoft enviou o jogo aqui pra mim e estou fazendo meus testes também e assim que eu zerar eu devo trazer a minha review completa aqui também, né? Mas nesse vídeo aqui o foco é a gente comentar um pouquinho sobre o que estão falando sobre o jogo, né? Porque já saíram algumas notas e da galera comparando algumas coisas nas interregs aí da vida. Então deixa seu like, se inscreve no canal, clica aqui na descrição pra você participar com o Correio Pro Station 5 e vem comigo pra este vídeo. Então, o Skwee Bones, ele saiu aí agora e já temos algumas notas dele aí sendo reveladas, né? Pela mídia ali ele tá com nota de 64, entretanto pelos usuários de 3.8, né? Um número bem baixo, claro que a gente tá falando do Metacritic, então, né? Muitas dessas pessoas que provavelmente deram nota baixa, muitos não jogaram, foram já naquela hype meio negativa do Skwee Bones e tal, né? Mas a gente tem essas notas no momento, 12 de média ainda, né? De críticas, então é um número aí baixo, essa média pode mudar um pouquinho, mas eu acredito que no máximo ela deve chegar aos 70, talvez, né? E olha lá, talvez não chegue. Mas o Skwee Bones é um jogo que tava bem morno aí pra galera, né? Ele foi um jogo que teve muitos problemas de desenvolvimento, acho que a maioria já meio que manja a história desse jogo, né? Que ele foi anunciado como um jogo de piratas, só que aparentemente, internamente, ele sofreu muitos reboots, onde no fim ele culminou nesse produto final, que é um jogo basicamente de batalha naval, de lúter, só que você joga com um barco, basicamente, porque você não tem combate no mar, né? Você não tem combate em navios, quando você, tipo, vai atracar um navio e atacar aquele navio, né? Você pode escolher destruir aquele navio ou você pode escolher, tipo, invadir. E a invasão é apenas uma cutscene de você entrando e você ganha alguns recursos extras, então você não tem efetivamente um combate, o que já deixou muitos decepcionados, né? Desde quando tudo foi mostrado, porque a galera queria aí uma espécie de sucesso espiritual de Black Flag, que seria algo maravilhoso. Mas ao invés disso, o que o jogo tá entregando é uma experiência bem ali oposta, né? Porque muitos estão falando que é um jogo extremamente repetitivo, com muitas Fat Quests, Quests vazias, a história não é nada demais, e que a Infinitus vai e vem, coleta recursos, faz algumas batalhas. Existem, sim, algumas diversões ali que você pode encontrar, como as tempestades, alguns inimigos e tal, né? Eu mesmo lutei ali contra um bichão do mar, o que foi bacana. Eu lutei contra o Boss Season, quando eu pude testar o late game do jogo. Tem, sim, coisinhas bacanas no jogo. Como falei, né? O jogo não é 100% lixo, ele funciona, mas o conteúdo dele é o que aparentemente, né? O que a galera tá falando, é o que mais deixa desejar, o que é o mais importante, né? Pra esse tipo de jogo. É um conteúdo pra te manter jogando. Mas, por enquanto, né? Estou falando que o jogo parece bem raso aí, né? E o Squid Bones, eu acho que era algo que a galera já tava meio que esperando isso, né? Um jogo bem raso, a história parece ser bem básica, né? Algo que poderia, talvez, dar uma ajudinha, né? Se ele tivesse uma história com personagens maneiros e tal. O que aparentemente não tem, até onde eu pude jogar também e pude ver, né? Basicamente, são algumas desculpas pra você se jogar no mar e sair coletando recursos. E, no fim, é isso daí que a galera tá comentando, né? Os sites estão comentando sobre o Squid Bones. E, assim, a galera começou, né? A zoar na internet algumas coisas. Pelo fato de que, né? Eu trouxe alguns vídeos atrás de que o Ives, né? Que é, tipo, um cara grande. Acho que não sei se ele é CIO ou diretor. Enfim, a da Ubisoft. Ele defendendo o preço de 350 reais de Squid Bones, né? De 70 dólares. Falando que o jogo teve um orçamento absurdo. E que o jogo é um quadruple A, né? Um quad A. Aí, um jogo de alto super orçamento, né? Ou seja, dando aquela vibe de que o jogo foi... Pô, teve muito investimento aqui nesse jogo. Se o jogo é brabo, vale sim esses 70 dólares. O que a galera começou agora, que o jogo lançou, a fazer algumas comparações. Afinal de contas, se o jogo é um quadruple A, né? Ele vale 70 dólares e tem que ser quase que impecável se ele teve tanto de orçamento assim. E a galera começou a comparar com os Assassin's Creed antigos, né? Mostrando ali, por exemplo, a física do personagem na água. E a gente consegue ver que a física do Edward é infinitamente melhor na água do próprio Assassin's Creed Black Flag. Que foi lançado há muitos anos. Foi o quê? Em 2013. Acho que faz mais de 10 anos, né? Que saiu o Black Flag. E a gente consegue ver que o Squid Bonus não tem essa atenção ao carinho, ao detalhe. Então, pera aí, pera aí. Que orçamento é esse? É isso que eu falo, né, cara? Pra quê? Pra quê dar esse tipo de declaração sobre um jogo que você não tem tanta confiança, velho? Você vai fazer a galera perder mais a confiança em você, né? Que já não tinha tanta no Squid Bonus. E aí vai criar isso daí. A galera vai começar a comparar os negócios. Porque, pô, o quadruple A, você colocou o negócio tão no alto ali que a gente tá esperando realmente. Cadê? Então, assim, eu não sei por que os caras fazem esse tipo de declaração. Por que que, assim, a Ubisoft, ela sabe que esse jogo, ele é um jogo que é uma expectativa muito morna, né? Muito morna pra baixo. Então, por que não tenta tratar um jogo com respeitinho um pouquinho melhor? Pô, dá uma chance, galera. A gente fez com carinho e tal. O jogo, blá, 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 né? Aí você vai mandar, ai, vale o preço. É um quadruple. Eu acho que é uma alegação muito infeliz, né? E aí, isso daí acabou gerando isso. A galera tá lá comentando, fazendo algumas comparações. E vão, em breve, surgir novas comparações aí sobre o Squid Bones, né? Da galera zoando o game, zoando a qualidade dele no geral aí, né? O que eu acho que não é grande surpresa, né? Da galera fazer isso. Mas, assim, né? O Squid Bones é um jogo que, realmente, eu acho que foi o meu esperado. Um jogo mediano, né? Um jogo que não é um completo lixo. Você pode, talvez, principalmente com amigos, encontrar uma diversão aqui e ali, né? Mas, definitivamente, é aquele jogo que não vai valer aquele preço dele, né? Ele não vale o preço cobrado, o full price dele. Eu nem sei se ele tá no serviço da Ubisoft, mas, talvez, nem no serviço da Ubisoft, dependendo, cara. Se você, né? A não ser que você tenha amigos ali que também tenham e assinaram e tal. Aí você vai e testa. Mas, eu acho que é um jogo que ficou muito... vai ficar muito morno. Vai ficar esquecido, né? Infelizmente, a gente não teve na Steam pra gente poder ter acesso ao número de jogadores pra ter um parâmetro. Mas, eu acredito também que não vai ter muito público pra esse jogo. Não vai ter muitos jogadores. E, eu acredito que parte dos jogadores iniciais vão parar ali o jogo. Assim, qual que é a vibe que me deu do Squid Bones, assim, né? Não zerei. Então, eu tô dando umas impressões mais por cima. Mas, eu tenho uma vibe de que o... Eles resetaram tanto esse projeto, esse projeto teve tanto reboot, problemas, que, no fim, eles pegaram, criaram um mapa, né? Tem aquele mapa do início ao fim ali, que é grandinho o mapa, tem várias ilhas, vários pontos, algumas atividades ali que você vai fazendo, né? Pegaram esse mapa, tacaram uma história bem ali, ok, por cima, pra justificar você ir buscar recursos e etc, né? E, é isso, fez aquilo e acabou. Não trabalhou em desenvolvimento de personagens, de história, nada do tipo, né? Pra manter a galera jogando. Simplesmente colocou algo, assim, algo só pra falar, que tem meio que um modo campanha ali, né? E, é isso, deixa a galera depois ficar customizando o barco dela ali, né? O que eu acho que eu falei, cara, se esse jogo fosse mais barato, fosse até de graça, eles poderiam depois lançar umas expansões e tal. E, aí, cobrava algumas coisinhas aqui e ali, né? Pra ver, mas eu não sei também, né? Porque eu acho que até se o Squibones fosse gratuito, não sei se ele faria sucesso, né, gente? É um negócio complicado, porque o sucesso também tá relacionado à qualidade. Então, assim, o Squibones, ele é um jogo, assim, funciona, mas ele não parece ter uma qualidade, um conteúdo, né? Pra acabar surpreendendo a galera. É meio complicado. Eu fico triste pelos desenvolvedores, eu fico triste pelo todo o processo de desenvolvimento desse jogo. Mas, aparentemente, é isso aí. Mas vamos ver. Quero zerar o joguinho pra ter minhas opiniões, mas, né, o jogo já tá sendo aí bem criticado negativamente pela galera da internet. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima. E tchau, tchau!